O que a gente fez até aqui foi tratar o oscilador harmônico como um sistema conservativo. Será que esse tratamento do oscilador harmônico como um sistema conservativo é apropriado? Vejam, eu trouxe aqui um tipo de oscilador harmônico. Vejam este sistema. Essas oscilações são harmônicas? Parecem, né? Parecem. Com boa aproximação, de fato, elas são harmônicas. A gente tratou esse sistema, não tratamos? O pêndulo simples? Vocês acham que se eu deixar esse sistema aí, ele vai oscilar até o fim da aula? Mas se fosse um sistema conservativo, ele teria que oscilar até o fim da aula e além, né? Até eu interromper a oscilação dele, ele teria que ficar oscilando. Pergunta é, se eu deixar esse sistema oscilando, ele vai oscilar a aula inteira? Sistemas conservativos são aproximações. Um sistema conservativo é um sistema completamente isolado. Esse sistema não é um sistema completamente isolado. Se a gente estudar o comportamento dele por um tempo relativamente curto, o comportamento dele é muito próximo do sistema idealizado que a gente falou. Fora o acoplamento a outros graus de liberdade, como vocês podem perceber, que era indesejado. Ele tinha que estar oscilando estritamente num plano. Ele não está oscilando estritamente num plano. Agora está razoavelmente. Se a gente deixar ele oscilando, ele vai eventualmente parar. A pergunta é, o que acontece se há amortecimento? Nesse pedaço do conteúdo, a gente quer tratar sistemas um pouquinho mais próximos de sistemas reais. Sistemas que são usados, por exemplo, como a gente já mencionou, em dispositivos como esse aqui. Um sistema num dispositivo como esse aqui, a gente coloca ele para oscilar e ele fica oscilando até o final dos tempos? Não, né? A gente excita e observa um determinado comportamento desse sistema. O que a gente vai fazer agora? Agora, nós vamos começar tratando a situação em que o sistema é um pouquinho menos idealizado do que inicialmente, tem amortecimento, eventualmente aquele sistema vai parar de oscilar, e em seguida nós vamos tratar a situação em que a gente injeta energia no sistema e que a gente força a oscilação. Essa situação que a gente força a oscilação é exatamente o tipo de situação que a gente tem nos nossos celulares, em que a gente força o sistema a oscilar numa determinada frequência e dada a resposta à perturbação externa, a gente consegue trocar a informação. A gente perturba de um jeito, o sistema responde e com isso a gente tem conexão entre sinal enviado e sinal recebido. Bom, nós vamos tratar a situação mais geral possível de amortecimento? O que vocês acham? Não, né? Nós vamos tratar a situação mais simples possível de amortecimento. Essa situação mais simples possível é considerar uma força de amortecimento que a gente diz ser como uma força viscosa. Se eu pegar esse sistema aqui e eu colocar dentro de um pote com um líquido como mel, por exemplo, e eu soltar esse sistema para oscilar, ele vai ser muito fortemente amortecido. O amortecimento num sistema como esse corresponde a uma força, F, que é proporcional à velocidade. Então tem uma constante alfa e evidentemente ela é contrária à velocidade, é uma força que resiste ao movimento. Bom, se eu tiver um sistema com essa força, então para tratar um oscilador harmônico com amortecimento, agora o que eu vou ter que fazer? Segundo a lei de Newton, levando em consideração essa força também. Vamos simplificar ainda mais um pouquinho o nosso tratamento. Vamos considerar o problema em uma dimensão. O que a gente fizer em uma dimensão, eventualmente pode ser estendido para mais dimensões. Então vamos começar, ou vamos nos restringir a uma dimensão. A gente pode escrever F igual a M D2X DT2, duas componentes. menos alfa dx dt, menos kx. Essa força, isso deu origem a quê? A uma nova equação diferencial. Com este termo aqui. Se alfa é igual a zero, essa equação se reduz à primeira equação que a gente tratou. Bom, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez antes, dividir por M dos dois lados. Este termo aqui, a gente já tinha definido, a gente vai só acrescentar um índice aqui, a gente vai chamar isso aqui de ômega zero ao quadrado, ao invés de simplesmente ômega ao quadrado, vai ficar claro por que a gente vai fazer isso. este termo aqui, nós vamos chamar de gama. Então a nossa equação diferencial agora vai ser D2X DT2, ou X dois pontos, mais gama X ponto, mais ômega zero ao quadrado X, igual a zero. Novamente, gama igual a zero, essa equação se reduz à equação que a gente tratou antes. Como é que a gente resolve uma equação dessas? A gente pode simplesmente tentar a solução que a gente tinha para o oscilador harmônico sem amortecimento? Funciona? Não, porque agora a gente tem um termo que depende da primeira derivada. Se eu pego uma função seno ou uma função cosseno, a segunda derivada é proporcional à própria função. Mas a primeira derivada de uma função seno ou cosseno é a outra função, cosseno ou seno. Essas funções, não adianta os coeficientes que eu escolha ali pegar uma função cosseno e somar com uma função seno com coeficientes constantes para seno e cosseno, nunca vai ser identicamente nulo. Não vai ser zero para todos os instantes de tempo. Pode até ser zero para algum instante de tempo, mas não será zero para todos os instantes de tempo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer justamente que as funções seno e cosseno são independentes, são linearmente independentes. Por isso que a gente disse que uma combinação das duas seria a solução geral para a equação sem amortecimento. Certo? Bom, problema então, né? Essa solução não funciona. Como é que a gente acha uma solução? O que a gente, no fundo, no fundo vai fazer é uma extensão que a gente pode dizer vamos fazer isso agora ou vamos fazer isso na medida em que isso se mostrar absolutamente necessário. vamos fazer a seguinte hipótese. Que função cuja derivada é sempre proporcional a ela mesma? Exponencial. Então é muito razoável escolher como solução uma função exponencial. Dizer, ah, a solução deve ser um x igual a um certo x zero é elevado a pt. se a gente faz essa hipótese e a gente substitui aqui com essa hipótese x ponto é p vezes x x dois pontos é p ao quadrado vezes x não é? Deriva e elevado a pt da p vezes e elevado a pt. Então se eu derivar isto aqui isso é p x zero é elevado a pt ou seja, p vezes x. Então a operação de derivar em relação ao tempo se torna equivalente à operação de multiplicar pela constante p. Bom, se isso é verdade então p ao quadrado mais gama p mais ômega zero ao quadrado x vai ser igual a zero. duas hipóteses possíveis ou isso é igual a zero ou isso é igual a zero. A solução x identicamente nulo evidentemente é uma solução dessa equação. Olha aqui essa solução. Está aqui a solução. Se o sistema fica em repouso na origem ele fica em repouso na origem para todo o sempre. essa solução a gente diz que é a solução trivial trivial porque ela também é desinteressante. A gente não aprende muita coisa dessa solução a gente percebe que ela é uma solução do problema mas obviamente não é essa solução que tem uma fenomenologia rica e interessante de ser estudada. Você deixa o sistema na origem e ele vai ficar na origem. Tá bom? Então nos interessa essa solução ou essa condição aqui e vejam o que nós fizemos. nós passamos o nosso problema que era resolver uma equação diferencial uma equação diferencial ordinária de segunda ordem linear a coeficientes constantes homogênea toda a zoologia disso a gente passou dessa equação esse era o nosso problema nosso problema agora é resolver uma equação de segundo grau resolver uma equação de segundo grau é muito simples onde é que a gente pode ter dificuldades na resolução da equação de segundo grau a equação de segundo grau pode não ter raízes reais dependendo dos valores de gama e de ômega zero ao quadrado então para resolver a equação de segundo grau p ao quadrado mais gama p mais ômega zero ao quadrado igual a zero isso vai estar associado a comparar delta que é gama ao quadrado menos 4 ômega zero ao quadrado a gente quer saber se isso aqui é maior ou igual a zero se isso for maior ou igual a zero então a gente tem se for maior do que zero a gente tem duas raízes reais se for igual a zero a gente tem uma raiz real se for menor do que zero não tem raiz real se não tem raiz real significa que tem raízes complexas nessa situação que tem raízes complexas a gente ainda consegue relacionar esse problema com a solução disso aqui bom se as raízes forem complexas isso implica que a gente no fundo está tratando de uma função z igual a um certo z zero e elevado a pt onde z pertence ao conjunto de números complexos ou de funções complexas se a gente acha a solução para z a gente consegue achar a solução para x a gente já viu isso se z for igual a x mais y então real de z é x de t e de fato tudo funciona porque z dois pontos é igual a x dois pontos mais y dois pontos z ponto z ponto é x ponto mais i y ponto portanto se z dois pontos mais gama z ponto mais ômega zero ao quadrado z for igual a zero isso implica obrigatoriamente x dois pontos mais i mais gama x ponto mais ômega zero ao quadrado x igual a zero e também y dois pontos mais gama y ponto mais ômega zero ao quadrado y igual a zero embora essa última condição tem que ser satisfeita mas pra gente ela é absolutamente irrelevante porque nos interessa isso aqui então se a gente resolve isto a gente tem a solução para o problema que nos interessa por que que isso funciona porque a equação é linear e homogênea por isso que funciona bom o que a gente já percebeu da análise da equação de segundo grau o que a gente percebeu da análise da equação de segundo grau a gente sempre tem que fazer referência a variável complexa nesse caso não né a gente tem três casos diferentes ou delta é maior que zero o que significa que eu vou definir uma grandeza eu vou definir uma grandeza beta igual a gama ao quadrado sobre 4 menos ômega zero ao quadrado isso aqui vai ser maior que zero oi professor a solução a variável daquela equação de segundo grau é o p certo então por que você colocou o z no lugar do x e substituir depois o z no lugar do p porque se p for complexo eu fiz a hipótese de que x era x zero e elevado a pt se p for complexo x não pode ser real tá certo então eu preciso estender a função que eu estou resolvendo para uma função complexa ok mas a solução que eu quero é a solução para x que é uma variável real né vejam olhem o problema que a gente está resolvendo gente eu quero achar nesse caso teta é uma teta é uma variável real ou uma variável complexa eu sou capaz de medir esse negócio né em todo instante de tempo eu vou dizer para vocês qual é a função teta de t teta tem que ser real ok então o problema que eu quero resolver é o problema de uma função de variável real eu vou usar uma função de variável complexa como estratégia para resolver esse problema no caso em que p é complexo nos casos em que p não é complexo eu não preciso nem falar disso nos casos que p não é complexo a minha função é de variável real tudo é de variável real não preciso nem fazer referência a uma função de variável complexa é claro que a gente poderia começar dizendo vamos tratar o problema da variável da função de variável complexa porque essa função se a gente resolve o problema como a gente está vendo escrito ali se a gente resolve para z de t automaticamente a gente tem a solução para x de t em qualquer caso o que eu estou chamando a atenção de vocês é que há duas situações em que a gente nem precisa falar de variável complexa porque p vai ser real só numa situação p vai ser complexo interessantemente a situação em que p é complexo é exatamente esta situação aqui que a gente acabou de observar esta situação é a situação em que p é complexo tá bom então vamos lá este caso aqui delta é maior que zero eu defino essa variável beta aqui beta perdão ao quadrado como essa subtração vocês notem que talvez eu devesse escrever isso ali em cima isso aqui é o discriminante dessa equação a solução dessa equação vai ser p mais menos igual menos gama sobre 2 mais ou menos raiz quadrada gama ao quadrado sobre 4 menos ômega 0 ao quadrado ok? essa é a solução por isso que eu quis colocar em termos dessa variável aqui e não diretamente em termos disso aqui gama ao quadrado menos 4 ômega 0 ao quadrado por que que aparece um fator um quarto aqui? porque aparece um meio aqui que eu embuti dentro da raiz ok? então essa é uma possibilidade a outra possibilidade corresponde a delta igual a 0 e nesse caso gama ao quadrado sobre 4 menos ômega 0 ao quadrado é igual a 0 e finalmente delta menor do que 0 e neste caso eu vou definir ômega ao quadrado como ômega 0 ao quadrado menos gama ao quadrado sobre 4 e isso aqui vai ser maior que 0 temos esses 3 casos aqui o que que a gente percebe entre esses casos se eu tiver um sistema um oscilador harmônico digamos com uma constante k determinada e uma massa determinada eu passo de um regime a outro mudando o amortecimento conforme o amortecimento vai ficando mais e mais forte eu vou passando da situação em que ômega 0 ao quadrado é claramente maior do que gama ao quadrado sobre 4 para a situação em que eles são iguais para a situação em que gama ao quadrado sobre 4 é maior do que ômega 0 ao quadrado a gente chama essa situação em que esse termo troca de sinal de caso crítico evidentemente o caso em que está abaixo do crítico a gente chama de subcrítico o caso acima a gente chama de supercrítico bom ok então o que a gente precisa fazer agora a gente precisa construir a solução geral em cada um desses casos tá a gente tem obviamente uma escolha aqui né por onde a gente quer começar a gente pode pode começar por aqui afinal é a situação em que é real vocês enxergam algum problema nessa situação aqui nesta situação aqui deve ser fácil resolver o problema não deve por que é fácil porque eu tenho dois valores distintos para a constante p dois valores distintos para a constante p eu vou ter olhando para aquela para aquela expressão x igual a x zero e elevado a pt eu vou ter duas soluções uma com e elevado a p mais t outra com e elevado a p menos t certo como eu preciso de duas soluções independentes para resolver para achar a solução geral de uma equação diferencial de segunda ordem eu claramente vou ter duas soluções independentes daqui vocês enxergam algum problema nesta situação aqui se eu for para essa situação aqui qual é a nossa dificuldade nossa dificuldade é que p mais e menos vão ser complexos essa é a dificuldade então a gente tem que lidar com exponencial de números complexos a gente já sabe fazer isso mas tudo bem de novo eu tenho um p mais diferente de p menos eu vou ter duas soluções independentes que eu vou poder combinar e aqui só tem uma porque os dois valores são iguais a gente diz que a raiz é degenerada são duas raízes iguais se eu tenho duas raízes iguais isso vai me dar origem a uma única função eu não posso construir a solução geral de uma equação de segunda ordem se eu só tenho uma função então a gente vai ter que fazer alguma coisa nós vamos fazer alguma coisa nós vamos tirar um truque da cartola veremos como que a gente vai fazer isso o que vocês preferem fazer como é que vocês preferem fazer vamos começar por aqui truque da cartola e depois lidar com os números complexos ou vamos começar daqui enfrentar logo os números complexos depois essa situação que é simples truque da cartola o que vocês preferem vocês querem começar pelo pelo caso em que é mais evidente então vamos começar pelo caso que é mais evidente esse caso aqui amortecimento supercrítico então beta ao quadrado maior que zero se a gente olhar para a nossa para p mais menos p mais menos vai ser menos gama sobre 2 mais ou menos beta certo? olha para a expressão de p mais menos ali bom isso quer dizer que nós temos duas soluções x1 ou x mais de t igual a e elevado a menos gama sobre 2 menos beta t x menos de t é elevado a menos gama sobre 2 mais beta t vocês estão de acordo com isso? Nessa situação aqui menos com menos dá mais então p mais é menos gama sobre 2 mais beta nessa situação aqui menos com menos dá menos portanto e elevado a menos gama sobre 2 e elevado a p menos t tá certo? bom ok então a solução geral nesse caso x de t combinação linear a e elevado a menos gama sobre 2 menos beta t mais b mais b é elevado a menos gama sobre 2 mais beta t onde a e b pertencem a r são constantes arbitrárias que são ajustadas através por exemplo das condições iniciais não é isso? então se eu quiser ajustar eu posso dizer x de 0 igual a x 0 isso aqui é simplesmente a mais b né? certo? x ponto de 0 igual a v 0 isso aqui vai ser igual a quanto? menos gama sobre 2 menos beta a menos ou mais menos gama perdão menos gama sobre 2 mais beta menos gama sobre 2 menos beta b certo? então isso aqui é menos gama sobre 2 a mais b mais beta a menos b certo? isso aqui é igual a v 0 conhecendo x b em 0 em termos de a e b a gente obtém v 0 ok? então é assim que a gente ajusta as condições iniciais ou se quiserem né? juntando essas duas equações a gente consegue obter a e b em função de x 0 e v 0 tá bom o que mais que a gente pode dizer sobre isso? a gente tem muito mais para dizer sobre isso? como é que é essa função? é uma função exponencial decrescente né? não é isso? como é que eu sei que ela é decrescente? aqui ó essa aqui perdão essa daqui é evidentemente decrescente né? e elevado a menos constante positiva t é claramente uma função exponencial decrescente e essa daqui vai ser decrescente só se o que tiver entre parênteses for positivo né? mas o que tá entre parênteses é intrinsecamente positivo porque olha a definição de beta beta é obviamente menor do que gama sobre 2 portanto essa função aqui também é decrescente qual que cai mais lentamente a 0 quando t tende a infinito? vamos gente é um bit de informação ou é uma ou é a outra qual das duas cai mais lentamente a 0 quando t tende a infinito? o b o b? é errado outra alternativa por quê? como é que uma exponencial vai a 0 gente? uma exponencial com um coeficiente maior vai mais rapidamente a 0 do que uma exponencial com um coeficiente menor não é isso? absolutamente isto gama sobre 2 menos beta é evidentemente menor do que gama sobre 2 mais beta então esta exponencial aqui sobrevive mais tempo do que esta aqui esta aqui vai a 0 mais rapidamente bom se a gente fizer uma curva de x como função de t a gente tem algumas opções na verdade uma opção possível é esta daqui onde este comportamento vai ser proporcional a e elevado a menos gama sobre 2 menos beta t ok? este é o comportamento desta função para tempos muito longos por que eu disse que a gente tem algumas opções? porque os valores a e b vão determinar o comportamento da função e por exemplo um dos dois poderia ser negativo se um dos dois for negativo isso vai determinar se a função vai tender a 0 por valores positivos ou se ela vai tender a 0 por valores negativos certo? um dos dois pode ser maior do que o outro então a gente pode ter uma situação por exemplo como esta daqui em que a gente começa com algo positivo vai abaixo de 0 e depois volta positivo por valores negativos certo? isso aqui é uma possibilidade nesse cenário tá? normalmente não é isso que vai acontecer nesses casos o que vai acontecer nesses casos tipicamente é que você a gente em geral pensa em começar com o sistema um pouco afastado e soltar nesses casos o que vai acontecer? se esse pêndulo estivesse dentro de um pote com mel o que vocês acham que ia acontecer? se eu afastasse ele da origem ele ia simplesmente muito lentamente chegar na origem onde ele ia parar não é isso? é isso que a gente esperaria observar não é isso que vai acontecer não é isso que vai acontecer